Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar os meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio Vai falar tudo Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem em vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja tão feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Só Deus me machuca Viver no vai passar E a marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar tudo Eu sei guardar a minha dor Eu sei guardar a minha dor Não tenho nada pra dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Só Deus me machuca Viver no vai passar Não tenho nada pra dizer Não tenho nada pra dizer Eu sei guardar a minha dor Então eu sei ahead Boa.